Bom dia, meu nome é Joane Sely Brito, eu sou psicóloga e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre neurociência, tecnologia e autismo. Ano passado eu estive na campus e fui convidada para vir esse ano de novo. E foi bem interessante porque ano passado a gente conseguiu reunir muita gente e várias pessoas. O legal desse tipo de palestra é que várias pessoas que não tinham conhecimento nenhum vieram depois conversar comigo. Olha, não, eu me identifiquei e isso que é o legal de dar palestra em ambientes que não necessariamente são os meus de conforto. Porque aqui é um evento de tecnologia e a psicóloga está aqui se metendo. Então eu queria agradecer a presença de todos e vamos lá. O que é neurociência? Quando a gente pensa em neurociência, a gente fala assim, ah, é a ciência que estuda os neurônios. Não, é a ciência que estuda todo o sistema nervoso, cérebro, medula espial. É a ciência que ela está preocupada com as funcionalidades, com as estruturas, com os processos de desenvolvimento e algumas alterações que nele ocorrem. Quando a gente lê isso aqui desse jeito, a gente fala, oi? Do que a gente está falando? Alguém sabe? O que a neurociência estuda? Vamos facilitar, então? Ela é uma ciência que estuda bem minuciosamente tudo sobre quem manda e desmanda na gente, o nosso cérebro. Então, ela é uma ciência que está preocupada em estudar todos os sistemas, porque tudo envolve cérebro, tudo envolve sistema nervoso. E o mais legal disso é que ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar. Não é só a medicina que estuda, não é só a biologia que estuda, não é só a psicologia que estuda. A neurociência, ela envolve todas as disciplinas. Ela envolve a química, ela envolve a física, ela envolve a biologia, ela envolve a linguística, ela envolve a ciência da computação, a tecnologia hoje está muito presente nisso. Eu estava lendo um dia desses, hoje em dia a gente já tem neurociência da robótica, neurociência da informática. Por quê? Porque as coisas estão avançando e a gente precisa da tecnologia junto da gente. Então, a neurociência, ela estuda o sistema cerebral, como é que ele funciona. E a partir de todos esses outros campos, a gente se reúne para construir novos processos, para construir novos conhecimentos. E a neurociência, ela estudando o cérebro, ela descobriu o quê? Que existe um padrão, um padrão de funcionamento cerebral, onde a grande maioria das pessoas está. Então, esse padrão cerebral, ele mostra para a gente como funciona o cérebro da maioria das pessoas. Então, a gente fala em funcionamento padrão, funcionamento neurotípico. Só que em meio a esses estudos, eles também perceberam que existiam alguns cérebros com funcionamentos diferenciados. E não era um, não era dois, eram vários. E eles começaram, opa, o que está acontecendo? Vamos pensar aqui o que está acontecendo. Esses cérebros estão vindo, esse para fora do padrão está muito grande. E foi quando eles começaram a estudar outros padrões. E chegaram à conclusão que o nosso cérebro é neurodivergente. Que a gente, não existe um padrão único. Claro, existe um padrão neurotípico, que é o que a gente fala que é o da maioria das pessoas. Mas existe um outro padrão que é uma diferença de funcionamento cerebral. Porém, essa diferença é normal. Essa diferença é nata. Do mesmo jeito que a pessoa, uma tem cabelo ruivo, a outra tem cabelo preto, um tem olho azul, outro tem olho verde, outro tem olho castanho. O funcionamento, esse funcionamento neurotípico e esse aqui atípico, é algo normal. É sistema. É um sistema diferente do outro. Então, o que a gente descobriu? Que nesses neuroatípicos, a gente encontra o TDA, a gente encontra a dislexia, a gente encontra a síndrome de Tourette e vários outros transtornos. O TEA, que é o autismo. E isso não quer dizer que seja uma doença. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Autismo não é doença, é neurodiversidade. É funcionamento cerebral diferenciado. Então, a gente precisa respeitar isso. A gente precisa olhar para isso como algo que, olha, é um upgrade. Por quê? Porque o meu cérebro funciona em um X. O cérebro de um autista, ele funciona em 10X facilmente. Então, isso é um plus para algumas coisas. Ah, para algumas coisas é complicado. Para outras, tem coisa que eu tenho um paciente que faz que eu não consigo. E ele faz em segundos. Continuando. Então, a gente tem que, essa diferença, a gente tem que aceitar e respeitar. Porque ninguém é igual a ninguém. E todo cérebro, ele é belo. Todo cérebro merece ser estudado, merece ser respeitado. Cada ser é único. Cada funcionamento é de um jeito. E nem o que está no padrão, ele é igual. Eu não penso igual a ninguém aqui. Ah, nós temos algumas coisas. Os nossos funcionamentos são parecidos. Mas, por exemplo, ah, não. Funcionamento cerebral diferenciado. Eu posso pensar, ah, eu tenho que descer daqui. Ponho mais uma pessoa aqui. Eu preciso descer daqui. Uma criança vai pular, porque é mais divertido. Eu já vou querer sair por aqui. Porque eu estou de salto, eu vou cair. Tá? Então, a gente tem que entender que todo cérebro é belo. Todo cérebro merece ser estudado, valorizado. Independente do... Uma coisa que me perguntaram da outra vez aqui, foi que a questão do autismo, que a gente já vai começar a falar. Ah, mas o autismo, você está me dizendo que autismo não é doença, mas tem SID. Sim, tem SID, porque para poder conseguir algumas coisas nessa vida, a gente precisa de um bendito, de um aldo, dizendo que essa pessoa é diferente. Dizendo que o funcionamento dela é diferenciado. Tá? Então, tem que ficar claro. A gente precisa desse laudo. Mas, autismo não é doença, é neurodiversidade. É funcionamento cerebral diferenciado. Assim como o TDAH, assim como o dislexia. É tudo uma questão de funcionamento cerebral. Tá? E falando sobre autismo, o que é o TEIA? TEIA é transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento, que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida, e compromete principalmente as habilidades de comunicação e interação social. É causada por uma alteração neurológica e metabólica. Ela é multissistêmica. Tá? Então, o que a gente tem? O que é o autismo? O autismo é um funcionamento diferenciado, que ele é de base neurológica e metabólica. No autismo, a gente vê muitas vezes, e também me perguntaram uma vez, ah tá, mas aí a criança vem com problema gástrico, com problema, com outras questões. Aí são morbidades. Antes se falava em comorbidades. Mas autismo não é doença, então não posso falar que é uma comorbidade ou uma questão gastrointestinal. Então é uma morbidade que vem com autismo. Ter problemas gastrointestinais. Então, hoje em dia, a questão do diagnóstico está muito mais precoce. Então, essa questão dos três primeiros anos vem realmente acontecendo. Eu tenho criança de dois anos que já está em consultório. Mas por quê? Porque a gente precisa perceber que existem marcos no desenvolvimento. Todo mundo nasce, aí você vai para o... Eu brinco que as mães sempre chegam, ah, mas no parquinho é diferente. Sim, porque existem marcos no desenvolvimento humano. E aí, quando a criança está atrasada em algum desses marcos, a gente precisa cuidar. Quanto antes a gente tiver esse cuidado, quanto antes a gente ajudar ela a conseguir vencer esse desafio, melhor vai ser. Então, o transtorno do espectro autista, o autismo, ele afeta a parte da comunicação, comunicação funcional, porque a gente tem crianças que são verbais, não verbais. Então, é a comunicação funcional. A interação social já se descobriu ontem eu lendo, eu já estava lendo uma reportagem dizendo que os neurocientistas já descobriram que existe uma área do cérebro que é a área da interação social que ela é menos usada no autismo do que em uma pessoa neurotípica. E outra questão que está no checklist de autismo é o comportamento. Então, comportamentos estereotipados, que são os steams, porque estereotipado fica, eu acho, muito pesado, né? Então, vamos tornar a coisa mais leve. Então, a gente tem os steams, os comportamentos que não são socialmente aceitos, mas que tudo bem dependendo da situação. A gente tem que entender que steam, comportamento estereotipado, balançar a mãozinha, se balançar, é autorregulação. Ok fazer isso, desde que eu não prejudique o outro, desde que eu não me machuque. Isso é autorregulação. Quando essas crianças estão fazendo isso, elas estão aprendendo, elas estão absorvendo alguma coisa, elas estão se autorregulando. É muito interessante ver um evento desse, porque, por exemplo, uma pessoa com autismo, uma pessoa autista, num ambiente desse, ela tem uma carga para trabalhar muito grande. Por quê? Porque a gente tem um filtro sensorial, que a gente vai já falar, que não consegue necessariamente fritar tudo isso quando a gente fala de autismo. O autismo, como eu já falei, ele afeta o cérebro quanto à capacidade da pessoa de se comunicar, estabelecer relacionamentos e se comportar apropriadamente ao ambiente. A gente tem regras sociais e nem sempre eles entendem. Por quê? Porque tem essa questão, eles são lógicos. Então, se eles são lógicos, as regras também precisam ser lógicas para eu conseguir entender. Não é não pode, não é não faz. Mas por que que não faz? A gente sempre é interessante a gente explicar. Então, continuando, as causas do autismo. Não existe uma causa ainda. Olha, acontece por isso. Existem vários estudos. A gente tem aí mais de... várias pesquisas falando da questão genética, falando... São mais de 400 genes que estão sendo estudados, se não me engano. E aí, existem várias pesquisas. Tem o Alisson Mottri, que é um neurocientista brasileiro, que está lá nos Estados Unidos. Ele já está criando minicérebros para tentar entender o autismo. Então, assim, não existe uma causa. E eu sempre falo para os pais, ok, eu não sei qual é a causa, mas eu sei quais são os desafios dessa pessoa. Eu sei quais são as demandas que precisam ser resolvidas. Então, vamos resolver. Eu não estou preocupada com a causa, eu estou preocupada com a solução. Eu estou preocupada em não mudar essa pessoa, mas sim fazer com que ela consiga estar aqui no meio social de forma tranquila para ela e, por consequência, para quem está junto dela. Então, as causas, elas não têm ainda uma... Ah, antes diziam, ah, era vacina. Nada a ver com vacina, gente. Sempre me perguntam isso. Ah, e as vacinas? Não tem nada a ver com vacina. Entendeu? Então, vamos lá. É genético. Será? Não sei. Ah, é... Também ouvi aí, teve uma época que se ouvia que a culpa era da mãe. A culpa não é da mãe. Não existe isso. O que existe é o quê? É que a gente tem um amplo espectro, um leque de possibilidades. A maioria das pessoas, quando você fala em autismo, hoje o autismo já está muito mais divulgado, mas a gente ainda está engatinhando. Mas uma coisa que a gente ouvia muito, quando você falava assim, ah, autismo, você já pensava naquelas criancinhas do autismo clássico, no filme da criança se balançando, da criança balançando a mãozinha, e não é bem assim. O espectro é enorme. E nesse espectro, a gente tem o que realmente tem, né? O clássico, que não é verbal, que não consegue, como eu falo, ficar no mundo de cá há muito tempo, porque é muito difícil, porque existem várias questões, existem questões sensoriais que são muito complexas, né? Então, a gente tem o clássico, a gente tem o não verbal, mas que não quer dizer que não seja funcional, tá? Porque, quando eu falo não verbal, ele pode não falar, mas se ele consegue se comunicar, já me ajuda. Eu tenho pacientes que, como é que se diz? que não falam, mas foram alfabetizados. Lê e escreve. A gente tem pacientes que, ah, não, olha, aquele menino não fala, mas ele se comunica perfeitamente com o PECS, que é um sistema de comunicação alternativa. Então, isso ali, normalmente, autismo não vem com com comorbidade de, como é que se diz? De problemas cognitivos. O cognitivo é preservado. Então, se eu ajudar aquela pessoa, ela vai desenvolver, ela vai crescer, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que foi bem interessante também, ano passado, até um menino riu da minha cara porque ele falou que trava, que não trava, quer dizer, porque eu falei assim, ó, como a gente está num evento de tecnologia, um jeito de explicar para vocês o cérebro de uma autista é pensando na questão do que um autista de tecnologia falou uma vez para mim, que ele falou assim, ele, eu sou, esse mundo aqui é todo Windows, a maioria das pessoas aqui tem sistema operacional Windows, só que eu sou um Linux, o autista, ele é um Linux, ele é outro sistema operacional que funciona do mesmo jeito, que tem peculiaridades, assim como o Windows, ah, que trava, me disseram que Linux não trava, trava sim, o meu travou, então trava, tá? Então assim, que trava às vezes, e aí a gente tem que reiniciar, a mesma coisa, ele foi muito mestre quando ele falou isso, por quê? Porque é justamente isso, são sistemas operacionais diferentes, mas que funcionam do mesmo jeito, tá? E a gente tem que ter em mente isso, que muitas vezes o que acontece é um pré-conceito da situação. Usando essa questão de Windows, Linux, até eu começar a usar o Linux, eu tinha um preconceito enorme. Por quê? Porque eu não conhecia, eu não sabia do que se tratava. hoje em dia, hoje em dia eu uso o bendito do Linux, porque para mim funciona bem melhor do que o Windows, tá? Então, isso é bem interessante de se perceber, são só programações diferenciadas, tá? A gente tem o autismo verbal, o autismo de ecolalia, tá? Que eles conseguem falar, conseguem se expressar, nem sempre uma fala funcional, e que a gente vai ajudar eles nisso, a tornar isso funcional, tá? A gente tem o assíndrome de áspes, o autofuncionamento, que são, que hoje se fala em autismo leve, né? E que muitas vezes as pessoas, acho que é o que eu mais gosto, quando as pessoas olham para a minha cara e falam assim, você passa um ano trabalhando com a criança, e as pessoas olham para você e falam assim, esse menino não tem autismo, autismo não é isso. E aí você vai olhar o tanto que essa criança desenvolveu, o tanto que essa criança caminhou, tá? Então, assim, o autismo leve, às vezes passa de percebido, é como eu falei, tem muito adulto que só é diagnosticado quando já está grande. Aqui, no ano passado, foi muito interessante, veio uns três, assim, você estava falando de mim na palestra, e eu, hein? Juro, eu morri de rir, porque eu falei assim, como assim ele? Agora eu me achei. E realmente, é se achar, porque você luta com o mundo o tempo inteiro. Você luta com o mundo porque você é o tímido, você é o esquisito. Como assim você não olha nos olhos? Como assim você não consegue ir para uma festa com a gente? Gente, isso envolve tanta... Sair para um lugar como esse aqui envolve tanta coisa. Vocês não têm ideia. É um sistema assessorial, totalmente desregulado. É um barulho que é muito alto. Ops! Cadê o... Bem-vindo ao Deupau. Voltamos. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Ah, tá. Descanso de tela. Desculpa. A pessoa é da psicologia, não é da tecnologia. E tenta. Continuando. Então, agora vai. Então, a gente tem que entender que o autismo é um funcionamento diferenciado. E que a incidência está cada vez maior. Ah, claro, o diagnóstico está precoce. O diagnóstico, hoje em dia, está mais fácil, entre aspas. Por quê? Porque a gente consegue descobrir logo cedo. Por quê? Porque a gente hoje tem várias... As pessoas têm conhecimento. Então, a gente já faz uma avaliação numa criança pequena. Mas antes, quando eu comecei a dar palestra, em 2008, era um para cem nascimentos. Depois, foi um para 68. Ano retrasado. A final do ano retrasado, saiu a estimativa de 2014, que é a mais recente. Está um para 59. Ou seja, cada 59 nascimentos, um é autista. Um vem com funcionamento cerebral diferenciado. Um é neurodivergente. E no Brasil, estima-se que sejam mais de 2 milhões. Eu acho que isso também já aumentou para caramba. Porque isso aí está tudo atrasado. Então, como eu falei para vocês, a questão do sensorial é muito complexa. Por quê? Porque todo mundo, a gente aqui, todo mundo tem um filtro perceptivo. O que é esse filtro perceptivo? A gente consegue estar aqui, tem barulho, tem vento, tem gente se mexendo, tem um mundo acontecendo aqui. E eu consigo filtrar as informações e focar no que é relevante. Para mim, o relevante é tentar passar o máximo de informações para vocês. Para vocês, o relevante é prestar atenção. Então, vocês conseguem eliminar todos os outros estímulos que estão acontecendo aqui. Uma pessoa com TEA, o filtro dela é menor. Quando está em um ambiente desse, o que acontece? São enxurradas de sensações. Não vem só a minha informação, vem a minha informação junto com o street fighter que perdeu ali alguém, junto com o negócio, junto com essa luz, junto com o vento, junto com o balançar do meu cabelo. e a pessoa tem que filtrar isso. Então, muitas vezes, eu escuto, ah, não, mas ele não me responde. Calma, ele está filtrando. Calma. Ele está tentando. Eu tenho um paciente que uma vez ele me falou que ele vivia num furacão. Que ele ouvia a mãe dele fazendo a pergunta, mas que passava uma casa, uma vaca na frente, ele olhava e perdia a pergunta. Então, muitas vezes, é isso que acontece. A informação vem, ao mesmo tempo vem outra, aí rebate, aí eu já estou olhando essa daqui, mas já entrou outra, aí vem aquela enxurrada de coisas que eu tenho que filtrar. Então, vocês imaginam como que deve ser você ficar assim o tempo inteiro. Você imagina um lugar desse. Ontem teve festa de encerramento aqui, então a gente teve um show aqui. Você imagina você com enxaqueca num show. Porque deve ter sido muito barulho aqui ontem. Entendeu? Então, assim, você imagina você com enxaqueca num lugar desse. Você quer sair correndo. E é assim que eles se sentem muitas vezes. É assim que eles estão aqui nesse mundo. E é por isso que eu me isolo. É por isso que às vezes a gente vê, hoje já está muito comum, isso está muito legal, está muito comum crianças usando fone de ouvido em shopping. Não é porque elas estão escutando música, é porque elas precisam abafar um dos sentidos para poder se regular melhor, para poder se manter ali naquele ambiente. Então, muitas vezes eles tampam os ouvidos, eles fecham o olhinho. Nesse momento, eles estão tentando se regular para poder estar ali, porque eles querem estar ali. só que isso não é tão simples. Então, a gente tem que entender que essa questão desse sistema sensorial, dessa enxurrada de informações, ela faz uma diferença muito grande na vida da gente. A gente ter esse filtro faz uma diferença muito, muito grande. falando em características, características, uma comunicação peculiar, foi como eu falei, alguns têm ecolalia, repetem as coisas. Outros falam uma fala mais robotizada que ele foi aprendendo. Eu vejo muitas pessoas que têm fala robotizada. Interesses restritos. Eles falam só PHDs em alguns assuntos. isso, em algum momento, vai ser muito bom para ele. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco de mercado de trabalho. No mercado de trabalho, hoje em dia, as pessoas já estão observando isso. Que você ter interesses restritos pode ser importante, pode ser bom. Então, o que mais que a gente tem? Dificuldade na interação social. Como eu falei, já é muito difícil eu me entender. Eu entender o outro, eu interagir com o outro, é muito complexo. Por quê? Porque eu não sei o que o outro vai fazer. Por que eles adoram televisão? Por que eles repetem o mesmo filme 10 mil vezes? A mesma música 10 mil vezes. Porque ali é previsibilidade, porque ali dá tranquilidade para eles. Eu interagir com o outro, é muito complexo, porque eu não sei se você vai mexer a cabeça, se você vai mexer o rosto, o que você vai falar, se você vai vir em cima de mim, se não vai. É uma coisa muito complexa. Então, essa dificuldade de interação social, ela está presente no autismo. Comportamentos repetitivos. Eu estava vendo umas palestras do Caio Abujabi, né? É Abujabi? Abujad. Que é um neurologista. E ele estava falando justamente isso. Os comportamentos repetitivos, muitas vezes, eles são para autorregulação, e eles são para aprendizado. Por quê? Porque eu estou trabalhando, como eu falei, em 10x, eu não estou trabalhando em 1x. Enquanto eu faço uma tarefa, termino a tarefa, para começar a outra na minha cabeça, eles não. Eles fazem 10 tarefas ao mesmo tempo. São 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, eles têm que repetir o que eles começaram aqui para conseguir chegar e fechar. Interesses específicos, como eu falei. São interesses restritos em muita coisa. Eu tinha um adolescente que ele adorava a guerra. Gente, ele sabia tudo de guerra. Uma vez, ele sentou com o pai de outro paciente para conversar, e o cara ficou assim, eu não acredito, porque eu estou na... Acho que ele era da aeronáutica. Ah, não sei quantos milhões de anos esse menino sabe mais do que eu. Falei, pois é, né? Então, interesses restritos. Ah, esse era a guerra. Tem alguns que é informática. Eu tenho um que já está na faculdade. Ele está fazendo faculdade de informática, ciência da computação. E é muito engraçado, porque às vezes ele vem e chega para mim achando que eu sei, né? Aí ele começa a falar de binário, de não sei o quê, de cálculo, não sei das quantas. E eu fico olhando para a cara dele. Até que ele se toque. Ih, você não entende, né? Então, tem que parar. E não é que ele tenha que parar. É que ele tem que tentar me inserir nisso. Porque no trabalho, a gente faz isso. Ah, eu te insiro, mas você também tem que me inserir no seu mundo. Então, dificuldade em olhar nos olhos. Como eu falei, é muito difícil você encarar. Se eu começar a encarar alguém aqui, a pessoa vai baixar a cabeça, porque a pessoa vai ficar sem graça. Então, e assim, e é muito invasivo. É algo invasivo. Então, eu não sei o que a pessoa está pensando. Então, normalmente, o contato visual é algo que é muito difícil para mim. Tá? Mas, muitas vezes, eu sou forçado. Eu tenho um adulto que ele fala que ele foi forçado a aprender a encarar as pessoas, tanto que ele intimidava, ele passou a intimidar as pessoas, porque ele encarava. Era intimidador. Ele foi do 8 a 80, do não olho para olhar até te deixar sem graça. E aí, a gente tem que modular isso. Tá? É... Hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial. É isso que a gente está falando aqui. De estar num ambiente onde tem... Todos os sentidos aqui são aguçados. Quem tem problema com hipersensibilidade auditiva não fica num ambiente desse. Não consegue. É muito barulho. Tá? A gente aí pode pensar também na questão tátil. Eu sempre falo, tem criança que tem a questão da propriocepção. A gente não pode pensar só nos cinco sentidos. Hoje em dia, a gente já vê em sete, que é a propriocepção e o sistema vestibular. Então, muitas vezes, elas se balançam porque elas precisam regular o sistema vestibular delas. Muitas vezes, elas precisam ser apertadas. Eu tinha criança que batia a cabeça na parede e não era porque ela estava se agredindo. Era uma questão sensorial. é porque estava doendo, é porque estava muito acelerado. Então, a gente tem que ter sempre em mente essas questões de olha o contexto, agressividade. Eu já, quantas vezes eu vou em escola e me dizem que a criança é agressiva? Eles não têm isso no background? Não tem agressividade no background? aí, vamos ver. Ai, de novo. Vamos ver o contexto. Vamos pensar no contexto. Quando eu penso no contexto, o que eu percebo? Ele estava hiperestimulado. Ah, não, ele bateu no coleguinha. Por que ele bateu no coleguinha? Ele não é agressivo. Ah, ele bateu, a turma estava inteira bagunçando, quinze meninos gritando e estava na hora de sair para o lanche e aí ele não tinha terminado a tarefa e alguém puxou a tarefa dele. Ele não terminou. E ninguém explicou para ele que ele não era para terminar. Eles, normalmente, eles têm começo, meio e fim. Ele precisava ter sido, ter tido previsibilidade. Olha, você não vai conseguir terminar agora, você pode terminar depois do lanche, porque já vai dar o tempo. Mas não, simplesmente tiraram, o outro estava passando do lado, ele desceu o tapa no menino. Foi descarga. Foi a ação-reação. Só que o outro que se ferrou, o outro que estava do lado. Então, a gente tem que ter esse cuidado de sempre pensar nessas questões sensoriais quando a gente fala em autismo. Paixão por rotina, previsibilidade. Não é paixão, é necessidade. Eu sempre falo, é paixão, mas também é necessidade. Eu preciso saber o que vai acontecer. Já tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você não me disser o que vai acontecer, piora. Por que eles adoram ir pelo mesmo caminho? Porque eu já estou acostumado com isso. Então, eu já filtrei isso. Eu sei como é que funciona. Ah, previsibilidade. Quando a coisa vai ficar diferente, a gente tem que dar previsibilidade. A gente tem que avisar antes. Entendeu? Porque imagina, eu aqui hoje, o rapaz da palestra anterior, acabei de esquecer o nome dele, ele estava demorando, eu comecei a ficar. Ele está demorando. Ele está... Se para mim estava agoniante, só que eu tenho que me autorregular. Por quê? Porque eu preciso, eu entendo que a regra social, não, se ele atrasou, tudo bem, eu também vou atrasar. Eu estava ali brincando com os meninos, mas estava hiper nervosa. Imagina para alguém que não, não necessariamente isso é, que não consegue se autorregular com tanta velocidade quanto a minha. Então, previsibilidade sempre. Eles têm hiperfoco. Quando eles focam em uma coisa, gente, sai de baixo. Como eu falei, a gente vai falar de mercado de trabalho. No mercado de trabalho, hoje em dia, algumas empresas, alguns bancos, aí na Europa, eles estão muito interessados em autista. Por quê? Porque eles têm hiperfoco. Por quê? Porque eles começam uma coisa, o mundo pode desabar. Se eles estão aqui no hiperfoco deles, o mundo vai desabar. Só depois que eles terminaram, que eles vão olhar. Então, para descobrir erros em base de dados, eles estão sendo mestres nisso. Não só nisso, como em outras questões. geralmente, capacidade de memória acima da média. Isso é bem comum. Se não tiver nada por trás, é bem comum. Eles têm uma memória, que você se assusta com a memória dessas pessoas. Por quê? Porque eles, é o que eu falei, eles trabalham em 10x. E aí, é o que eu falo da neurodiversidade e do plus. Eu não consigo. Eu tenho alguns pacientes que eu queria ter 10% da memória deles. Então, a gente tem que ter cuidado sempre e valorizar o que é para ser valorizado. Inclusive, falando ainda nessa questão de super memória, disso, daquilo, a gente tem que entender que o caminho que a gente segue nem sempre vai ser o mesmo. Como eu falei, o funcionamento cerebral é diferenciado. Ah, se eu botar duas pessoas aqui e falar, sai correndo. Uma pode sair correndo por aqui, a outra pode subir pelas cadeiras. E tudo bem. Os dois vão chegar lá atrás. Tá? Ah, um com mais dificuldade, sim, o caminho dele vai ser pior, mas ele vai. Tá? É, por que que eu estou falando isso? Porque, um exemplo que eu queria dar, até, foi de um paciente, também, ele estava no segundo grau e ele não queria fazer faculdade. Ele chegou para mim e falou, não quero mais estudar, não quero fazer faculdade. E a mãe veio desesperada. Mas ele tem que fazer faculdade. Eu falei, calma, ele não tem. Ele não tem que ir. Vamos lá. Vamos partir. O que que ele tem? Ela, ah, mas ele tem que ser alguém na vida, não sei o que. Eu falei, ok, vamos ver como é que a gente vai pensar nisso. E aí, eu cheguei para ele e falei, beleza, o que que você quer? E ele, não, o que que você gosta? Ele jogava videogame. Eu falei, tá, qual é o teu videogame? Ah, é o Play, na época eu acho que era o Play 2. Enfim. Ah, é o Playstation. Tá, quanto custa um Playstation? Acabou a sessão, ele foi embora, na outra semana, ele me veio com uma planilha enorme de quanto custava um Xbox, um Playstation, um não sei o que, os jogos, não sei o que. Ele me veio com uma planilha enorme. Eu falei, ótimo. O que mais você gasta para jogar? Ah, eu gasto luz, eu gasto internet. Ok. Qual o gasto que você tem mensal, mais ou menos, para ter isso aí? Ah, é tanto? Falei, pois é. Então, se você não quer fazer faculdade, você tem que arrumar um trabalho onde você consiga bancar isso aí. Ah, mas tem minha mãe. Falei, até quando? Né? Não sei até quando você tem sua mãe. Aí ele ficou, foi embora, aí ele veio. Não, eu já sei. Eu não preciso ter curso superior para ser dono de loja de... Como é o nome daquelas lojas que tinham de computador? Acabei de esquecer. Lan House. De Lan House. Eu falei, beleza, você vai trabalhar com público, você vai falar com gente o tempo inteiro, vai ter gente enchendo o saco, pedindo para você arrumar computador. não quero mais. Então, vamos pensar. Num plano B, acabou que ele veio para mim, na época, eu estava tendo concurso de um dos tribunais. Ele chegou e falou, vou fazer o concurso do tribunal. Eu, beleza. Concurso do tribunal. Aí eu falei, não, beleza, ótimo. Fui estudar com ele. Gente, eu estudei. Eu juro que eu estudei. Porque eu não queria ficar para trás. Ele passou e eu não. Sim. Ele olhou para a minha cara, pronto, agora eu já pago as minhas contas. Eu falei, ótimo, você paga as suas contas. E assim foi. A gente foi na posse dele, a gente conversou com o chefe dele, avisou como ele se comportava, avisou qual era o padrão dele, ele era extremamente organizado. E aí, beleza. Gente, ele se deu tão bem. Por quê? Porque o trabalho dele era auxiliar de, auxiliar judiciário. Então, ele tinha que arrumar os processos, pegar processos, levar processos. Ele não tinha que falar com muita gente. Então, o que ele fazia? Ele chegava de manhã, e como eu falei, a regra é clara, se é esse o trabalho, eu vou fazer. Ele chegava de manhã, ele separava todos os processos, separava por data, aí ele sabia que o fulaninho gostava mais desse tipo de processo, ciclaninho. ele organizou de um jeito que o chefe dele me chamou uns sete meses depois e falou assim, eu nunca imaginei que a minha equipe ia ser tão organizada. Está todo mundo organizado. E o menino se dando bem, só crescendo. E até é engraçado, alguns fatos engraçados dessa criatura, é que ele chegava para... Primeiro, eu cheguei para ele e falei, ó, quem passar tem que dar 10% do salário para o outro. Ele passou, no primeiro mês, ele chegou com um envelope, está aqui os 10%. Falei, não, estava brincando, não sei o quê. Enfim, ele não entende. Aí ele, não, mas você falou. Eu falei, não, mas era uma brincadeira, então agora você paga a sua sessão. Fechou. Aí um belo dia, ele chega com um chocolate. Eu falei, o que é isso? Ele, eu não sei, eu vim para você me explicar. Eu falei, é um chocolate, posso comer? Aí ele, não, estava na minha mesa. E aí eu perguntei para ninguém e a senhora pegou e falou que era para mim, que era um presente. não é meu aniversário. Por que ela está me dando presente? E eu assim, então, olha só, deixa eu te explicar, as pessoas tentam agradar as outras. Então você está dizendo que eu tenho que dar chocolate para todo mundo? Falei, não, não é bem assim. Enfim, resumindo a ópera, ele hoje, aí ele chegou uma estagiária de direito lá e ele se encantou pela menina. e aí a menina, aí a menina, né, também se encantou por ele. Respeita ele para caramba. E hoje em dia, ele namora com essa menina. Essa questão do namoro também foi bem engraçada, porque eu tive que ensinar, eu tive que pagar três, a gente fez namorar três até ele conquistar a menina, até ele entender que ele que tinha que pagar pipoca para ser gentil, porque ele falou que a menina também trabalhava. Então, ela que pagasse o dela. Eu falei, cara, mas então, você está tentando conquistar ela, vamos lá. Enfim, resumo da ópera, ele agora está, acho que ele termina a faculdade esse ano, ano que vem. Por quê? Porque a menina botou na cabeça dele, ele está fazendo direito, ele resolveu fazer direito também. Aí, só tira uma tona e está super, super bem, a mãe super orgulhosa. E ele não foi pelo caminho, que é o trivial, que é segundo grau, faculdade, mercado de trabalho. Ele pulou, uma etapa e voltou depois. e tudo bem. Então, a gente tem que entender que o funcionamento é diferenciado e que a gente precisa respeitar. Falando em questão de tecnologia e autismo, hoje em dia, a tecnologia é de extrema importância para o mundo do autismo, para o mundo de vários transtornos. Por quê? Porque é através dela que a gente tem apps de comunicação alternativa, softwares para ajudar na aprendizagem, para ajudar na alfabetização, tá? Então, hoje em dia, os pais, a maioria das criações eu estou estudando, a maioria foi feita por pais, por necessidade. Então, a maioria dos softwares são criados por pais para comunicação alternativa, para auxiliar na aprendizagem da atividade de vida diária, que muitas vezes é difícil, por questões sensoriais, sensoriais, por questões de aprendizado, enfim, tá? Então, para auxiliar na rotina, como eu falei, eles precisam de uma previsibilidade, para auxiliar na alfabetização. e até hoje, eu estava olhando, antes de vir para cá, eu vi que existem programas para acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, para acompanhar, para você ver o que está acontecendo. Foi como eu falei, Ah, não, então ele não é autista. Tá, olha ontem, onde é que ele estava. Não existe deixar de ser autista. Existe vencer os desafios do momento, viver uma vida tranquila, e daqui a pouco vão ter novos desafios. Falando em apps e softwares, a gente tem vários. O Levox, ele é um app criado por pais, de uma criança com paralisia cerebral, e que está sendo usado por um monte de países. Ele ganhou o prêmio da ONU de melhor aplicativo de inclusão, melhor software de inclusão do mundo. Então, ele está sendo usado, e ele foi feito por pais para comunicação alternativa. Ele tem as figurinhas, e aí a criança aperta nas figurinhas e o tablet, celular, enfim, fala. Uma traquinha é a mesma coisa. E tudo isso são pratas da casa, gente, é tudo brasileiro. Uma traquinha é a mesma coisa. Ele comunica emoções, ele comunica necessidades. Então, a criança vai apertando nos desenhinhos e a coisa vai acontecendo, e ela vai se comunicando. Isso aqui, muitas vezes, a gente usa como um primeiro momento para depois a criança aprender a falar. Porque eu também já ouvi muita gente falar, ah, não, então se você botar um programa desse para essa criança, ela nunca vai falar? Não. Eu estou ajudando ela a ver quão é interessante ela se comunicar. E, ao mesmo tempo, eu estou ajudando ela a desenvolver, porque ela está se comunicando. O Tip Talk, eu acho que ele é americano. Ele também é nessa linha de comunicação alternativa. O Minha Rotina Especial também é brasileiro. Ele cria a rotina da criança, o quadro de rotina da criança, e aí os pais podem levar para qualquer lugar, porque está no celular. Então, em qualquer lugar, eu tenho a rotina da criança e a criança sabe o que vai acontecer. Porque, muitas vezes, eles precisam dessa previsibilidade, eles precisam da rotina. Eu preciso dizer, olha, você vai acordar, você vai vestir uniforme, você vai para a escola, você vai lanchar, você vai, vem, volta para casa, depois tem a tia Jô, depois tem a tia fulana. Eles precisam disso para se regular, para ficarem mais tranquilos. A gente tem o Autismo Projeto Integrar, que, se não me engano, é do Acre, e é muito interessante também, porque eles trabalham com essa parte de alfabetização, de ensinar as crianças as questões, esse é para crianças, se não me engano, é para criança pequena, porque é cores, números, de forma divertida, de forma lúdica. ABC do Autismo, mais ou menos a mesma coisa, é para a aprendizagem, brasileiro também. O Brian Mowse, de uma professora, inclusive da UNB, que está lá nos Estados Unidos, que também é muito bom, comunicação alternativa. O Lina Educa é outro que é para aprendizagem, para alfabetização. Então, são softwares de extrema importância hoje para a gente, porque a gente está inserido no mundo da tecnologia, e para eles é muito mais interessante um computador. Ok, eu vou ser o meio, mas se eu tiver algo que interessa, vai ser muito mais fácil dessa criança aprender. Esse daqui é o projeto Participar, ele é aqui da UNB, prata total da casa. E ele tem várias vertentes, ele é para deficiência intelectual e para autismo. Esse aqui são os projetinhos para autismo, que é o perceber, o expressar, o ambiente, o ambientar, o ambientar cidade, e o aproximar. Cada um trabalha com uma coisa específica, o aproximar, ele é para expressões, reações, ele usa o Kinect para ajudar. O perceber é para percepção visual. Então, assim, cada um deles tem o seu propósito. E eu estava olhando, são muito interessantes. Luto está nisso? A Lu ainda não está nisso, mas então acho que é a Mara que estava, não é? Ah, tá, a gente tem uma amiga, que é do Moab também, que ela está nesse projeto, que é muito interessante. Mercado de trabalho. Antes, você achava que, não, olha, essa pessoa tem autismo, ela nunca vai ser ninguém, ou ela nunca vai ser vírgula. Não existe isso. É como eu falei, é processamento sensorial diferenciado, ou processamento neurológico diferenciado. Ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser. Não existe bola de cristal para eu dizer, olha, essa criança nunca vai falar, essa criança nunca vai fazer isso. Não existe. não existe nunca. Eu brinco que nenhum dos meus pacientes aprende comigo o que é impossível. Porque para a gente o impossível não existe. Falando em mercado de trabalho, olha só, a gente já tem empresas importantes que contratam pessoas no espectro. A especialista, ela foi criada por um pai, que ele percebeu o quê? Justamente aquilo que a gente estava falando do contato visual. que o filho dele tinha uma capacidade enorme, mas ele não passava em nenhuma entrevista. Por que ele não passava em nenhuma entrevista? Eles não seguram mentira. Eu tenho muito adolescente que tenta mentir, e quando você fala assim, é sério isso? Ah, não é não. Eles se pegam na mentira o tempo inteiro. Eles não conseguem mentir. Está no background. Não sabem. Até porque é o que eu falei. Eles não entendem muitas expressões. Eles não entendem... Ah, não. Olha só. Você vai ter que me dar 10%. Oi? É uma brincadeira. Para eles não. É algo sério. Ué, você falou. É regra. Então, assim, o mercado de trabalho hoje, ele está realmente focando muito mais nessas pessoas. Por quê? Porque são grandes funcionários. hoje estão se percebendo que são grandes funcionários. E falando em autistas famosos, porque, como eu disse, você pode ser quem você quer, basta você querer e lutar por isso. Espera aí que eu preciso da cola. O nome desse carinha aqui, Satoshi Tajiri. Ele é o criador do Pokémon. Quando ele era criança, ele foi diagnosticado com autismo e os pais falaram, olha, é severo, vai ter que tomar remédio. Olha aí, está rindo porque está ganhando o dinheiro da gente, inclusive o meu, porque eu também jogo Pokémon. Então, olha só o que o cara virou. Ele adorava. Qual era o hiperfoco dele? Insetos. Toda a base do Pokémon são bichinhos. A gente tem Steven Spielberg que dispensa apresentações, assim como Bill Gates, dispensa apresentações. Esse aqui é o Bram Cohen. Ele é o criador do BitTorrent. Galera que deve saber o que é o BitTorrent. Já baixei muita coisa na internet com o BitTorrent. Messi. É ou não é? É ou não é? Outro dia ele deu uma entrevista dizendo que ele é ásperge. Ganha um dinheiro do nada. Phelps, a mesma coisa. O Phelps, quando criança, foi diagnosticado. Tim Burton. o Einstein, Mozart. Essa galera toda. A Kutinay Love, que é aquela que é a esposa do cara do Nirvana, ela também foi. E aí a gente ainda tem mais vários artistas. O Anthony Hopkins é. Quem mais? Vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu lembro mais alguém. A Daryl O'Hanna, que é uma mulher super famosa. Quando ela foi diagnosticada, ela era criança. E ela fala que os pais dela foram incentivados a medicar e internar ela. E a mulher atriz aí faz um monte de coisa. Você fala assim, e aí? Então, assim, a gente precisa acreditar. E aí, como toda hora levanta um plaquinha, eu acho que eu consegui. Eu consegui a tempo. Então, assim, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês as informações sobre autismo. Qualquer dúvida, qualquer dúvidas, reclamações, angústias, está aí WhatsApp, Telegram, Facebook, e-mail. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho mais sobre autismo, divulgando um pouquinho mais. A gente tem a Moab, que é o Movimento Orgulho Autista do Brasil, que a gente faz parte, que a gente luta por políticas públicas, têm alguns projetos bem legais que trabalham com as pessoas com autismo aqui em Brasília e em alguns outros estados. Então, fiquem à vontade para querer participar, para querer estar com a gente aí também. Muito obrigada. Dez minutos. Dez minutos para perguntas. Boa tarde. Eu queria saber o que você acha dessas séries que está tendo, cujos personagens principais são autistas. Igual na Netflix tem o Atipical, tem o The Good Doctor. Você acha que isso ajuda no preconceito, se melhora a visão dos autistas? Eu queria que você falasse sobre isso. Tá. Vamos lá. O Atipical é muito interessante, porque o Atipical eles conseguiram realmente fazer... Eu não sei como é que eles conseguiram fazer tão perfeitamente aquilo. Porque eu brinco que até meus pacientes olham e falam assim, nossa, é realmente, eles acertaram. é muito interessante porque ajuda a divulgar. Ajuda a mostrar que, ok, ele é autista, mas ele pode viver como qualquer um. Claro, ele tem as peculiaridades dele. Mas ele vai aprender. Se você der chance, ele vai aprender. O The Good Doctor, eu ainda não assisti ele todo, mas é a mesma coisa. Tudo bem que eles colocam, no caso do The Good Doctor, a gente tem aí a síndrome de Savan junto. que, então, ele é a inteligência acima da média. Então, assim, claro, tem a questão holidiana da coisa, mas é muito interessante porque ajuda a gente a mostrar que é uma pessoa como qualquer outra, com dificuldades e com plus que alguns não têm. Entendeu? E cada um tem sua dificuldade. Então, assim, eu acho extremamente interessante hoje. Por quê? Porque está mostrando como é. Porque antes, é o que eu te falei, eu falei aqui no começo, se você perguntar assim, ah, não, perguntar para uma pessoa, o que é autismo? O que você já viu de autismo? Era aqueles filmes O Meu Filho, Meu Mundo, que é a metodologia que eu trabalho, que era o menininho balançando o prato e balançando os bracinhos. Quando você fala em autista, você só pensa no autista clássico. Entendeu? E a gente tem que ver que não. Como eu falei, é um espectro enorme. Então, assim, é de grande valia. É de grande valia. O The Good Doctor, é o que eu te falei, como tem a síndrome de Savan, e tem assim, ele é mais floreado. O Atípico nem tanto. O Atípico, ele mostra realmente, é legal que ele mostra a realidade da família também, de como a família, o que a família passa, como é que é, porque a gente também tem que se preocupar com isso. Eu não posso, aqui, eu não toquei nesse assunto, mas a gente tem que se preocupar com a família. A gente não pode pensar só no autista, a gente tem que pensar no contexto inteiro. Entendeu? tão atípico ou conseguiu acertar nisso. Bom dia. Sou a Erika. Estou extremamente rouca. Espero que você consiga entender ou menos um pouco. No meio do ambiente acadêmico, a gente acaba encontrando, tipo, posso dizer que uma quantidade relevante de pessoas com autismo e tal. Tratando na relação, assim, colega para colega, tipo, amigo e tal, como que a gente poderia lidar com alguns, tipo, vem em mente duas pessoas que eu tenho na faculdade. Um é um colega e o outro é um amigo mesmo. E, assim, como que a gente pode lidar melhor com essas pessoas? Em alguns casos, tipo, vou ajudar, um modo de ajudar numa dificuldade, numa matéria, porque, o modo que eles pensam é realmente surreal. Um deles é um raciocínio fantástico no que se diz respeito à tecnologia, sistemas operacionais, que eu fico, tipo, mano, eu sei mais ou menos, mas não estou entendendo muito bem. E tem outro que ele tem uma visão muito da matemática, tipo, gráficos. Ele, o professor não falou de nada do negócio, ele está pensando em transformada de furieira e o caramba e fazendo um bilhão de gráficos e mostrando. Fiz isso e isso, e vem com umas ideias, tipo, sinistras, que a gente fica, caramba, e aí? Então, às vezes, na questão, vou tirar, ajudar numa, estou com dificuldade, na matéria, sei lá, banco de dados. como que, como um modo você poderia ajudar a lidar, assim, com essas pessoas? Então, é o que você falou, é o que você falou, eles são extremamente inteligentes e, quando o hiperfoco vai para alguma coisa, respeite, você falou, não, não, ele grafica tudo, enfim, a grande questão é o respeito, é o que a gente sempre fala, é o que eu falo o tempo inteiro, é respeitar as diferenças. Então, a gente precisa respeitar ele como ele é, pedir ajuda, porque ele vai te ajudar se você precisar, claro, que ele vai te explicar, assim, para ele chegar que nesse daqui talvez ele vá te contar o mundo inteiro desde o início lá da matemática até chegar onde você quer, né, e para ajudar também é sempre se dispor de maneira clara, a gente tem que ser, com eles, a gente tem que ser clara e objetiva, é o que eu falei, se eu falar, vai me dar 10%, ele vai acreditar, entendeu? Eles são extremamente honestos, então, assim, eles acreditam em tudo que as pessoas falam, eles são inocentes de certa forma, eles aprendem a malícia com a gente, eles não vêm com isso no background também, entendeu? Então, assim, eu tenho um adolescente adulto que é muito mais inocente do que uma criança pequena e não é, eles acabam descobrindo com o tempo, né, porque com o tempo, com o desenvolvimento, eles vão percebendo que eles são diferentes e aí é você trabalhar isso também, tipo assim, olha só, você é diferente daí, eu não sou igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém, entendeu? Então, assim, ele tem as peculiaridades dele, ele é o AIS da matemática, mas ele pode ter dificuldade em português, então, ele faz todos os gráficos, mas ele não consegue interpretar aquilo ali e aí é onde a gente entra oferecendo a ajuda, vamos fazer junto, vamos completar, entendeu? E sempre sendo claro, olha, eu quero te ajudar nisso, eu quero... a clareza para eles, como eu falei, previsibilidade, rotina, clareza, são coisas imprecedíveis na vida deles, tá? Não sei se eu consegui te responder, mas é qualquer coisa que depois a gente senta e conversa para você me falar mais sobre isso. Boa tarde, meu nome é Leandro, eu conheço um casal que tem um filho que é autista, né? Autista e tem uma outra deficiência também, mas ele é autista. E ele realmente é muito focado, ele é... no que ele gosta, ele grava muito as coisas, ele gosta muito de videogame, gosta muito de filmes, e os pais acabam que deixam ele só em casa, assistindo filme, jogando videogame durante o dia todo, ele estudava numa escola, aquela de inclusão, né? Onde incluía o aluno com deficiência junto com outros alunos, e ele não gostava muito da escola, e os pais acabaram tirando ele da escola porque ele não gostava. Então, hoje, a rotina dele basicamente é assistir filme, jogar videogame, isso acaba deixando ele estar um pouco corcunda. Quais são os prejuízos dele continuar nesse segmento? Porque, assim, eu conheço ele já tem 10 anos, então, esses 10 anos, esse é o segmento deles. Por mais que a gente converse com os pais, fale alguma coisa, a gente não vê uma mudança, né? O que a gente poderia fazer para conscientizar esses pais? Pois é, isso é interessante porque isso já não é tão comum mais se deixar a criança, porque o que acontece? Você está me falando que ele está na zona de conforto dele, e para mim é muito bom eu estar na minha zona de conforto. Então, só que, até onde esse sofá vai ficar na minha casa? Até onde é a minha zona de conforto? E se eu perco meu pai, se eu perco minha mãe? Então, eu sempre explico para os pais, ah, são desafios a vencer, ah, o desafio da escola, ele não aguentou nessa escola, vamos tentar outra. Não vamos deixar ele no conforto, por quê? Porque, senão, eu superprotejo, e aí, essa criança não desenvolve. E amanhã, o que vai ser dele? Sendo que ele tem um potencial enorme. Ah, se não for para matemática, se não for para algumas, vai para uma escola onde a gente pode fazer adaptação curricular, entendeu? Vai para uma escola, vai para atividades que sejam do interesse dele, e a partir daí, a partir daí, você começa a inserir outros conhecimentos. Entendeu? A gente sempre faz isso, já não, olha, o interesse da criança é videogame. Então, vamos fazer, ele precisa aprender cores, vamos trabalhar com cores. Ah, não, ele precisa aprender a fazer frases. Vamos arrumar um jeito de, no videogame, a gente conseguir isso. Entendeu? Então, a gente tem que incentivar sempre. A gente tem que, a forma de ajudar é conscientizar esses pais de que eles não estão lá a vida toda, e que ele cresce, e que a gente tem que aproveitar agora, que ele ainda está pequeno. Por quê? Porque amanhã, a minha zona de conforto está cada vez maior. São 10 anos assim. Pois é, com 19 anos, olha aí. 19 anos, e a minha zona de conforto é essa. Então, eu estou feliz desse jeito. Só que, e amanhã? Quantos anos tem esses pais? Quem vai ver por ele amanhã, quando não tiver mais eles? Entendeu? Então, é importante a gente tornar, eu não estou dizendo que ele tem que, olha só, ele vai ter que fazer faculdade, mas ele tem que ser funcional. Ele precisa, de alguma forma, conseguir ser funcional na vida dele. que seja com videogame. Ok, vai virar criador de jogos. Entendeu? Vai criar jogos. Não é isso que você gosta? Então, eu tenho que incentivar isso. Por quê? Porque é um jeito dele se desenvolver. Tá? Oi, primeiro, obrigada pela palestra. Foi incrível. Como psicóloga, educadora e mãe de uma menininha com autismo. É muito bom ouvir. É reconfortante mesmo. E eu queria saber, até pegando esse gancho da escola, se tem, eu já tenho certeza que as escolas matam a criatividade de nós neurotípicos. Das crianças com autismo, eu tenho essa preocupação. Se para o ensino fundamental, tá frio, né? Se para o ensino fundamental 1 e para o ensino fundamental 2 aqui em Brasília, tem alguma escola dentro dessas crianças que você acompanha que você diga, não, essas escolas estão fazendo um trabalho melhor. Vivi, você quer me ajudar nisso? A Viviane é vice-presidente do Moab, né? E como ela é da educação, eu acho que ela pode me ajudar nisso. Obrigada, Viviane. Desculpa, esqueci teu nome. Patrícia. Patrícia, eu sempre gosto de dizer que não existe uma escola perfeita. Tem uma escola que a gente vai tornar perfeita para o nosso filho, né? Então, assim, um tripé que a gente trabalha muito é escola, família e profissionais. Então, esse diálogo a gente precisa fazer sempre, né? Assim, no caso das nossas escolas públicas, a gente tem uma grande dificuldade que é quando você vai passar por um período de grandes mudanças, a gente obrigatoriamente vai mudar de escola. Então, da educação infantil para o ensino fundamental, ou seja, quando a criança vai aprender a ler, eu mudo de escola. Quando ela vai sair de um professor único para 12 professores, ela muda de escola de novo. No ensino médio, ela muda de escola de novo. E essa rotina que a Jo fala muito, isso quebra em momentos muito decisivos para eles. Então, eu acho que, a primeira coisa, tenta pensar numa escola em que ele não vai mais precisar fazer mudanças. Tente pegar numa escola que tenha da educação infantil, do ensino fundamental e o ensino médio, porque aí a escola vai começar a conhecer essas características, por mais que mude coordenação, por mais que mude professor, ela vai estar na mesma escola. Então, a primeira dica que eu te dou, né? E aí, no caso, isso acaba meio que excluindo a escola pública, mas, se for possível, você tentar fazer isso. Ou, ele estuda numa escola pública, não tem jeito. Então, um ano antes dele mudar de escola, você já vai começar a trabalhar com ele, indo naquela escola nova que ele vai, para ele conhecer a turma, para ele conhecer os ambientes, para saber mais ou menos em que sala ele vai ficar, para ele se adaptar melhor nessa situação que ele tem. E na escola sempre. Meu filho está com 18 anos, está no ensino médio agora, e toda semana eu continuo indo lá na escola. Nem para dizer, oi, eu estou aqui, tudo bem? Como é que ele está? E como é que faz a adaptação? No início, a gente fazia cinco, seis reuniões com todas as equipes, com todos os profissionais junto com ele. Agora, eu estou me reduzindo a duas grandes reuniões por ano, porque a escola já pegou o jeito dele, já conhece como é que ele se adapta, já sabe mais ou menos o que a gente vai ter que ensinar. A adaptação curricular é fundamental para eles. A gente fala muito assim, da importância de você ensinar o que é importante. Eu sou professora de língua portuguesa. Sério que eu preciso saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? vocês usaram isso para que funcionalmente na vida? Para nada. Então, vamos pensar no que é importante. Língua portuguesa é ler e escrever. Vamos focar no que é importante para ele. Vamos pensar aritmética. O que dentro da aritmética ele vai usar no dia a dia, daquela funcionalidade que a Jo estava falando. A gente saber, quando a gente tem nos centros, que é o que a gente tem aqui em Brasília, a gente tem que tirar um pouquinho dessa educação. Vamos pensar no que é funcional para ele. Às vezes, ele vai precisar ir no banheiro, vai precisar aprender a tocar de roupa, vai precisar aprender a comer. Então, a gente precisa pensar no que é importante para ele nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Vivi. Última, não é? Ele está que implica comigo. Ele falou um caso, mas aí eu queria... Ele falou de negligência. Quando se trata dessa parte que a pessoa negligência o autista ou qualquer tipo de outra dificuldade, não tem alguma coisa que ele possa fazer, legislação, procurar algum órgão para que os pais parem de ser negligentes? Por exemplo, conselho tutelar, por exemplo, quando uma pessoa é de menor, tem um conselho tutelar que, quando os pais não negociam, o conselho tutelar vai lá e, por exemplo, nesse caso, não teria algum caso. Alguém para quem recorrer, não é? É. É pesado. Vou chamar a Vivi de novo para a Vivi me ajudar de novo, porque realmente é uma situação muito complexa, porque a gente está invadindo uma família, a gente está... Acho que o primeiro passo é você tentar conscientizar esses pais, é terapia familiar para mostrar para eles que, peraí, olha, o seu filho pode muito mais. Num caso extremo, 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 aí sim você parte para um conselho tutelar, você parte para uma denúncia, mas a gente tenta sempre pelo caminho do, peraí, vamos tentar conscientizar esses pais, vamos mostrar que esse menino pode muito mais do que parece, entendeu? Por quê? Porque o que a gente vê é que muitas vezes eles são subestimados. Por quê? Porque eu tentei uma vez, ele não conseguiu, então ele não consegue. Peraí, por que eu não vou pelo outro caminho? Foi o que eu falei da história do caminho. Vamos tentar pelo outro caminho? E aí muitas vezes os pais cansados também porque assim, é uma via sacra, é uma via sacra você achar um diagnóstico, você conseguir terapias, cinco milhões de terapias, então assim, às vezes os pais cansam também. E aí é o que eu estou te falando, o principal é a terapia familiar e a partir daí a gente partir para outras questões. Tá bom? Já me encerraram já me encerraram umas três vezes aqui, tá? Então obrigada gente, uma ótima tarde, aproveitem aí o restinho do evento e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.